No estado de Minas Gerais, a Câmara de Betim, por meio da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Fundep, anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 21 vagas destinadas à contratação de profissionais em caráter efetivo. A prova consistirá em questões que envolvem as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, legislação e conhecimentos específicos.